Dois homens foram presos na manhã desta terça ao transportar tabletes de maconha e de cloridrato de cocaína em um ônibus que saiu do estado de São Paulo com destino a cidade de Castelo do Piauí, a 189 quilômetros de Teresina. Os detalhes na reportagem de Tiago Mello. A abordagem ocorreu no bairro Tabuleta, zona sul de Teresina. Dentro do ônibus clandestino vindo de São Paulo, havia um carregamento de drogas. O material foi descarregado e colocado na carroceria de um veículo utilitário, quando os policiais civis fizeram o flagrante. Dois funcionários da empresa desceram para pegar esse isopor maior, isopor maior, e já de imediato, na hora que eles pararam, a primeira coisa que eles fizeram foi pegar o isopor e deixar numa estrada branca que já estava estacionada lá esperando. 49 tabletes de maconha e 3 tabletes de cloridrato de cocaína foram apreendidos. Parte do material estava na cabine do ônibus. Os 3 quilos de cocaína estão avaliados em 240 mil reais. Dois homens foram presos. Um é fiscal da empresa que fazia o transporte. O outro era investigado pela DEPRE. A pessoa que estava nessa estrada branca é uma pessoa que já foi objeto até de investigação da DEPRE, na região aqui do Pedro Balza, no sudeste. Foi realizada busca na residência dele na época, mas nada tinha sido encontrado. Então, na manhã de hoje, a gente conseguiu realizar a prisão e realmente comprovar que a investigação naquela época poderia não ter sido exitosa no momento da busca, mas agora comprovou que realmente aquele cidadão, que inclusive tem antecedentes criminais por roubo em um posto legal de arma de fogo, tem envolvimento também, supostamente envolvimento com o tráfico de drogas aqui na capital. A droga passou 48 horas dentro do ônibus. Para disfarçar o mau cheiro, que inevitavelmente exalaria e se espalharia no ambiente fechado, os criminosos usaram pó de café e pimenta do reino dentro dos isopores. A cadela farejadora Katrina não caiu no disfarce e apontou a localização exata da droga no meio de todas as bagagens. A polícia encontrou no ônibus uma carabina calibre 16 com seis cartuchos. O fiscal do ônibus disse que a arma foi recebida como uma carga para transporte. A empresa, sediada em Castelo do Piauí, será investigada. Quatro funcionários foram conduzidos à delegacia para esclarecimentos. A polícia quer entender se o objetivo principal das viagens é o transporte de passageiros ou o tráfico ilícito de entorpecentes. Nós vamos aprofundar toda a investigação para saber como é que se deu a entrada no entorpecentes numa carga dessa daqui sem verificação, sem procedência. Não, não sequer estava etiquetada. Uma pessoa encomenda, a outra vem deixar. Não há nenhum tipo de cuidado por parte da empresa. A gente vai ver toda essa, verificar tudo isso no curso da investigação. A gente vai ver toda essa, verificar tudo isso no curso.